Se você, ainda estou apresentando a minha tela, né? Você está vendo a minha tela. Sim. Então, se eu coloco puyordeta.info, né? Feature Downloads, você vai aqui, né? Sim. Olha, aqui tem aquele de 64 bits, né? Um que é já pronto, né? Aquele zip, né? Mas você pode colocar aquele já pronto. Ou tem aquele 32 bits. Eu acho que você, tendo baixado aquele x86, é aquele 32 bits. Então, você tem que baixar esse primeiro, Get Pure Data for Windows, que é o 64 bit executable. Ah, sim. Eu vou tentar baixar o 64, né? É. E se tu puder, a gente vê a partir daí como é que funciona. Se melhora a situação. De fato, isso inviabilizaria a tua apresentação. A gente deveria encontrar uma maneira alternativa. Eu não queria, digamos, isso, né? Se você pudesse apresentar, né? Porque eu só vendo que você está fazendo o trabalho, né? O único problema é o som, né? Que não sai. É. Ok. Certo. Eu vou vendo aqui, eu vou dando o resultado depois. Perfeito. Tudo bem, né? Perfeito. Então, a gente continua se falando, né? Sobre isso, né? E você pode tentar me mandar um WhatsApp quando ficar parado com alguma coisa que eu tento fazer o que eu sei, né? Talvez uma pessoa boa para mexer com isso, se eu não conseguir, seria o Tiziano, né? Talvez ele saiba por que é que é isso, né? O problema é que, por exemplo, se a gente fosse em outra situação, eu iria para a tua casa, mexia no teu computador e, de repente, eu encontraria a solução. Como que a gente não pode fazer isso, né? Nesse momento. E nem quer, digamos, para evitar contágios, etc. Então, eu acho que é uma sorte mesmo, né? Que está acontecendo isso agora. Mas, será lá no ano. E... Tá. Eu queria, então, cumprimentar o Thiago, que chegou agora, né? Agora a gente, daqui a pouco, vai apresentar o Wagner e o Thiago, né? Matheus e o Luiz, que chegaram agora, né? Quem mais chegou? Bom, o Wagner chegou primeiro, né? Quero... Luiz, você tem como gravar ou você quer que eu grave? Estou gravando já, Marcel. Ah, perfeito. Perfeito. Fantástico. Fantástico. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Sim. Bom, eu queria simplesmente começar com um pouco de noções sobre, digamos, como mexer mais com áudio, né? E ver alguns truques, né? Algumas outras coisas que a gente pode fazer. E que, digamos, ajuda um pouco, né? Digamos, melhorar ainda a nossa síntese, né? Melhorar o nosso áudio. Ou conseguir mexer com ele, ou piorar ele, né? Que eu acho que era isso melhor, né? Melhor do que melhorar o áudio. Muito melhor piorar ele, né? E a gente vai ver algumas coisas, né? Tipo, efeitos, né? Para fazer. Bom, o que mais? Eu queria, inclusive, compartilhar com vocês um texto, né? Porque eu pensei nele, né? Quando o Roger fez aquela apresentação. Então, talvez, a gente vai esperar o Roger se ele vir hoje, né? E a gente vai falar desse texto, né? Deixa eu colocar ele. Deixa eu colocar ele. Não sei se ele é... De fato... Disponível... Não. Tá, ele gosta de vincir... Eu dou o DL em algum arquivo desde quando eu estava em outra universidade. Vou, digamos, compartilhar com vocês depois. Bom, isso, inclusive, é uma questão bastante importante, né? A gente, né? Que a gente não fala disso, né? É porque nós temos essa síndrome de ser os piores, né? Já que estamos na periferia do mundo. Mas as nossas publicações acadêmicas são todas de graça, né? A gente tem um sistema gabilar no Brasil de revistas gerenciadas por colegas acadêmicos e hospedadas pelas universidades. Isso faz com que o trabalho nosso nas revistas seja parte da nossa gargora área dentro da universidade. Ou seja, a gente, claramente, sempre faz muito mais trabalho do que deveria, do que é pagada para fazer. Mas, de fato, é um trabalho abrigado pela universidade. E isso significa que, quando você tem pesquisa, digamos, ela é acessível para qualquer pessoa no mundo, né? Essas lindas revistas aqui, como Organize Sound, elas estão pedindo, né? 20 livros que, digamos, no câmbio atual são muito dinheiro no Brasil, né? Se você multiplicar 20 por 8, né? 160 reais, né? Você, com uma família, talvez come duas, três semanas com esse dinheiro. E até mais, né? E, de fato, para baixar um PDF, né? E esse cara que fez isso é um colega acadêmico, o John Croft, que trabalha também numa universidade. Ele não foi pago para escrever isso, né? Isso faz parte das obrigações que ele tem com a universidade mesmo, né? Com a sua universidade. Só que, no momento que ele publicar isso, ele é, digamos, dado de graça, de presente, para a Cambridge University Press, que é da Universidade de Cambridge, mas é, de fato, uma corporação privada, né? A Cambridge não deixa que eu e você acessem esse artigo de graça, né? Eles querem dinheiro para a gente acessar, né? Agora, isso é muito importante, né? A pesquisa não é para todos, né? Em outros países, né? E a gente tem algo, incrivelmente, digamos, eficiente nesse sentido, no Brasil. Ou seja, nós conseguimos ter, a custo zero, quase, um sistema gabilar de difusão da pesquisa e a gente ainda acha que as nossas revistas são menores daqueles do exterior. Ou seja, ainda tem vergonha, assim, publicar nas nossas revistas, tem vergonha em convidar, digamos, convidar colegas estrangeiros para escrever nas nossas revistas, né? Eu acho que a gente não tem bem, digamos, noção do que temos, né? E isso faz parte de uma rede federal e estadual e pública de universidades que é extremamente o suficiente, que oferece uma série de outros serviços que são de graça para a comunidade. Agora, eu estudei sete anos, né? Trabalhei e estudei na Universidade de Lisboa. Você, só para entrar na biblioteca, precisava de um cartãozinho que era pessoal e que fazia com que eu pudesse entrar e o cara da rua que quisesse, digamos, informar sobre alguma, digamos, algum assunto acadêmico X, ele não podia simplesmente entrar, pegar o livro e simplesmente consultar ele. Então, isso aqui é um modelo acadêmico do qual eu fugi, né? Mas que, de vez em quando, a gente tem que, digamos, acessar, né? Ou seja, por exemplo, nesse caso, né? Porque, de fato, essa teoria que o cara produziu sobre liveness, sobre, ou seja, interação ao vivo, é muito interessante, né? E tem, claramente, características de um babo gringo colonial, etc. Mas a gente pode até, inclusive, desconstruir ele. Praticamente, em breve, né? O cara diz que tem seis maneiras de interagir, né? Todas as interações com eletrônicas podem ser reduzidas em seis, digamos, tipos, né? Agora, esse babo universalista é um babo típico da gente, né? Dos europeus que acham que toda a realidade pode ser, digamos, enfiada dentro de uma gachinha, né? E explicada em categorias limitadas. Eu acho que não é bem assim. Mas, de fato, a categorização é útil para a gente, digamos, a categorização de como pode acontecer essa interação ao vivo é útil, né? Até para a gente transcendê-la, para a gente superá-la, né? Mas é importante que, por exemplo, uma... A interação que o Roger fez com o seu saxofone, com o PD, é uma desses tipos de interações possíveis, né? Acho que uma das coisas que o Croft, digamos, ressalta é a questão do fato que na eletrônica ao vivo muita parte do que está sendo produzido pelo computador, digamos, é original e imprevisível, na medida em que tem algumas estruturas variáveis na sua execução e essas estruturas variáveis, essas variações possíveis na sua execução produzem diferença, digamos, na produção da eletrônica ao vivo de vez em vez, de vez por vez na sua... Então, digamos, cada vez que você executa uma peça, né? Toca uma peça, ela vai produzir eletrônica levemente ou dramaticamente diferente, dependendo também das variações mínimas nos parâmetros da sua execução. Então, isso aqui é interessante, mas também pode ser, digamos, ampliado, mas eu acho que isso aqui será um trabalho importante para ser compartilhado com vocês. E vou, a um ponto, encontrar uma versão, digamos, acessível deles e eu não encontrava o contato com o cara que eu conheço e pedir para ele achar que isso se encontrava mais facilmente. Bom, uma coisa que eu queria, digamos... Isso é porque também eu parei um pouco de dar textos, né? Porque eu achei muito mais interessante a gente mexer, colocar a mão na massa no programa, mas eu acho que de vez em quando trazer um textozinho seja interessante, até porque temos pessoas que vão poder utilizar isso na pesquisa dele. Eu vejo o Matheus, por exemplo, podendo utilizar isso, mas também o Vitor. Só para, digamos, fazer alguns exemplos, né? E, bom... Bom... Estão vendo a minha tela de PDF agora, né? Todo mundo? Sim. Perfeito. Ok. Bom, eu queria, digamos, um pouco mexer com vocês, ver um pouco de características do que a gente está fazendo quando coloca aquela gachinha de som, aquele DAC, né? Aquele, digamos, oscilador, etc. E eu vou partir de uma coisa, de uma propriedade que eu mostrei para o Vitor, inclusive, nas aulas, né? Era uma resposta a uma pergunta do Vitor, mas que acho que valia para todos, né? Ou seja, a gente... Vamos fazer a nossa estrutura que eu fiz até o cansaço, né? O oscilador, né? Vou para português, se eu vou colocar em inglês, para fazer o tio mais facilmente. Oscilador, né? E o DAC, a réu do KL, né? E eu tinha colocado sempre um multiplicador que, geralmente, serve para o volume. E vocês lembram. Agora, eu tinha dito... Aqui, a gente tinha usado várias estratégias para, digamos, mudar o som. E eu tinha utilizado aquele line, né? Se vocês lembram, né? Que dava um envelope, né? E um mínimo de envelope para essa estrutura, né? Mas eu tinha dito que, praticamente... Agora, nessa situação em que estamos, ele é zero. Então, se eu abrir o som, ele não vai produzir som. Se, de fato, eu não dei nenhum valor para o oscilador, de fato, ele não dá... De nenhum jeito ia produzir som. Mas, mesmo fazendo isso, ele não produz som. E eu tenho que colocar, de alguma forma, um argumento para essa multiplicação. E se eu colocar um... Ele... Ele cria isso, né? Esse som que... Espero que todo mundo esteja ouvindo, né? Bom. É isso. A gente já fez até o cansaço, como eu disse, né? Tinha mostrado depois que, praticamente, de fato, um... É, mais ou menos, o máximo que nós queremos colocar aqui, né? Ou seja, colocando dois, a caixinha começa a estourar, né? Se cria uma distorção da onda, né? Ou seja, você não está ouvindo mais um oscilador, mas está ouvindo quase... É, digamos... Além do volume muito alto, extremamente alto... Ah, tem um Vitor que quer ser admitido. Oi, Vitor. Além do volume que fica extremamente alto, você vê que a qualidade do som muda, né? A gente vai ver isso, espero já ainda hoje, né? Vai ver como é que a gente faz ditinhos para mudar a forma dessa onda, né? E, inclusive, como é que a gente vê o que é que dá essa onda, né? Ou seja, vê fisicamente e graficamente, né? Então, espero que eu vou ter tempo, porque eu não quero, digamos, tirar o tempo do Wagner e do Tiago, né? Mas eu tinha feito uma coisa particular, que era, digamos, eu disse que esse aqui pode ser o máximo 1, e eu tinha também mostrado que nós temos um objeto que se chama... Toggle. O Toggle produz, se todo mundo lembra, quando a gente aperta a caixinha, digamos, e faz o X, produz 1, e se a gente tirar o X, o X é 0. É um interrotó que funciona, a gente tinha dito com números. Muito contrariamente ao Bang, né? Que o Bang, a gente tinha visto que não produz números, ele produz impulsos. Bom, para... Digamos, então, ele produz uma... Uma informação numérica, o Bang produz algo que é mais parecido com boolean, né? Uma informação sim, não. Verdade, falso, né? Ou seja, quando é, digamos, que não é de fato antologicamente diferente daquela numérica. que eu tinha visto isso com vocês. Mas, se alguém tiver ainda dúvidas sobre isso, a gente pode voltar sobre isso, nisso, né? Agora, uma propriedade que tem esse... esse Toggle é que, de fato, ele pode, digamos, já que esse aqui aceita a D1, de fato, né? Para, digamos, a sua forma, né? aceita a D1, né? E, quando eu desligo ele, ele é zero, né? Eu tenho uma maneira de controlar rapidamente o volume aqui, né? Ou seja, esse T699, quando eu apertar, ele faz, produz esse som, né? Se eu colocar zero, ele apara o som, né? Então, eu tenho uma maneira de... de, de fato, parar esse siladão, né? Quando eu não quero mais, ele me cansou, né? Eu, de fato, paro ele, né? Agora, isso, se eu fizer isso em uma pulsação normal, lenta, né? Agora, se eu começo a dar um certo ritmo a esse abrir e, digamos, fechar da minha caixinha, ou do meu som, eu começo a ter propriedades diferentes e a gente pode trabalhar com essas propriedades. Ou seja, por exemplo, eu tinha dito, se alguém, se alguém quiser me dizer como é que eu deveria produzir uma pulsação regular que, já que a gente fez isso até, até, o cansaço, né? Qual é o objeto que eu utilizo para criar a pulsação regular? Alguém me diga, né? Só para revisão, né? Um metro. Um metro. Exatamente, Luiz, né? Obrigado. Então, um metro, se eu colocar um metro normal de meio segundo e, como vocês sabem, né? Coloco um toggle para acionar ele, né? ele vai fazer o seguinte, né? Vai mandar informações, digamos, de abre e fecha. Isso é muito legal, né? Porque eu estou vendo algo que, digamos, aqui, eu percebo como algo que é apertar uma degla e deixar a degla. Agora, isso tem propriedade, né? Porque quando eu, digamos, apertar minha degla do piano, depois de meio segundo, destaco o dedo, como é que se fala, tiro o dedo, depois faço, depois coloco, aperto e tiro, aperto e tiro, nesse ritmo, e eu ouço uma coisa, ouço várias notas que estão sendo, digamos, tocadas, né? Agora, tentamos reduzir essa velocidade, esse metrônomo, né? Para, digamos, aumentar a velocidade dessas pulsações. Com 200, estou um quinto de segundo, né? Ainda, o que eu estou percebendo é simplesmente uma velocidade maior dos meus toques, né? Mas são toques discretos, digamos, toques separados um do outro, distintos, né? Falamos, né? Vamos ainda, digamos, baixar esse número, né? por mais que eu baixar esse número, você, ouvi, alguma coisa, né? Que é parecida com, tipo, um tremulo, né? Um trinado, né? Algo, digamos, uma ornamentação. Aqui estou, provavelmente, mais no território do trinado, né? Do trilo, né? Que a gente fala, chama em italiano, né? Trilo, trinado, né? O tremulante. Vocês estão ouvindo cada vez o meu oscilador, né? Que mexe, né? Aqui, tenho a minha gachinha improvisada, né? Bom, vamos lá. Agora, tem um porém, né? Se eu, por mais que eu diminuo esse número, eu não vou mais ouvir nem esses trinados, vou começar a ouvir algo diferente, né? Ainda, aqui, estou quase no trinado, mas me parece que agora quase que não é mais que está mudando a forma de eu tocar a nota no tempo, mas está quase que mudando o timbre da nota. Ou seja, eu estou produzindo quase, é quase, ainda não estou, digamos, numa nota, num timbre diferente, mas quase que percebo isso meio como um timbre diferente. Vamos, vamos diminuir isso ainda, né? Eu acho que já, já aparece quase como algo que faz parte da qualidade intrínseca do som, e não mais da maneira em que eu toco, do ritmo em que eu toco. Se eu descer abaixo de 20, já você não vai nem perceber, bem, eu acho o fato que tem um toque que isso está sendo feito mecanicamente com toques diferentes, mas já a gente vai perceber isso como timbre diferente. vamos ver mais ainda, né? aqui nós estamos mais no território do trinado, nem do, digamos, na ornamentação, já esse aqui é o timbre da nova. eu cheguei a 10. Se eu dentro desses 10 vario de 0 para 10, eu tenho algo ainda mais, então, interessante, ainda mais para mim interessante, ou seja, fazemos isso com uma, eu tinha mostrado que dá para mexer com esse número aqui, sem mais usar esse número fixo, mas colocando uma, algo que comunica com essa tomada de direito, da direito. Então, se eu colocar um slide aqui, prefiro colocar horizontal porque questão de espaço, né? E eu preciso mexer entre 1 e 10. Então, não é help, mas é properties e eu vou colocar de 0 até 6. Ok? Então, sei que tudo isso aí daqui é entre 0 e 10. Então, 10 sendo o mais para a direita e 0 para a esquerda, né? Então, vocês viram que não é mais nem o time que mudou, nem a forma em que nós percebemos o timbre, mas agora o que está mudando maiormente é a altura, né? Ou seja, com o mesmo mecanismo, eu criei três situações diferentes, né? Isso me faz entender como é que funciona esse oscilador, essa síntese sonora. o que eu entendo, né? Pelo menos é que essa síntese sonora jogueou mudando e inclusive, olha, aqui estava permanecendo esse, digamos, número 699, só que no momento esse número 699 indica uma altura de fato, né? Não é isso, né? Só que quando eu quando eu posso mudar a altura mudar a altura daqui mudar a altura daqui claramente eu estou, digamos, mudando o que essa informação de frequência me diz, né? Então, eu estou, digamos, aprendendo algumas coisas, né? Esse funcionamento do oscilador é do timbre e do da altura, tudo isso tem a ver necessariamente com pulsações regulares, né? Ou seja, o que estou produzindo aqui são pulsações regulares. Se eu consigo mudar todas as características desse som, ou seja, tanto essa informação oscilador que não é mais um oscilador sinusoidal, mas vira algo diferente, vira um som quase de uma onda, digamos, mais, digamos, como se fala, mais aguda, com linhas direitas, né? Estava mudando, então, a forma da onda, está mudando a altura, então, tudo isso muda, isso significa que dentro desses objetos um processo desse tipo deve estar acontecendo. Certo, né? Então, eu, nessa semana mesmo, tentei, ou seja, uma descoberta, eu não sei, não sei se os colegas vão até ensinando isso, né? Porque eu vejo que eles imediatamente utilizam oscilador, etc. Mas, o que eu vi, de fato, e eu espero não dizer besteiras, né? Porque isso vai ser gravado e vai ser colocado no YouTube, mas eu admito, né? Que, de fato, eu estou explorando também, né? Enquanto ensino para vocês e falo para vocês, mas a minha preocupação é também de aprendimento, né? Ou seja, eu dentei, eu mostrei para você que esses, eu já tinha dito que esses objetos contigo fazem algo totalmente diferente desses objetos sem tio, né? Ou seja, esses aqui trabalhando com números, esses aqui trabalhando com sinais musicais, né? porém, eu posso fazer um experimento, ou seja, tirarmos todos os objetos com tio, eu tiro daqui e coloco aqui do lado, né? Não preciso mais mexer com eles, né? Agora, eu tenho a minha estrutura e vou ver se esse númerozinho que, normalmente, não é um sinal, mas é um número, na sua, digamos, pulsação, consegue produzir um som no DAC. Ou seja, eu quase descobri que aqui recriei uma estrutura que é parecida, devido a algo em comum com esse oscilador, né? Porque ela reproduz algumas das propriedades, ou seja, timbre e altura. Agora, eu quero ver se, de fato, eu posso ligar ele, digamos, direto. E ele me permite ligar isso direito, né? E agora, vou, novamente, aumentar o metro para ver o que acontece, né? Então, eu passo, novamente, de 500, né? Deixo isso aqui para que bom enquanto, né? E, o que eu obtenho, né? A 500, se, não dá para ouvir do meu celular, o que acontece, né? Muito, muito, digamos, claramente nas minhas caixinhas que eu ouço um clique a cada 500 milissegundos, né? Ou seja, cada vez que aqui muda, né? Eu ouço um clique, né? E, e acho que o meu celular está reproduzindo isso, deveria ser escutável para vocês. Então, isso, normalmente, se eu mudar, né? Mudo, né? Progressivamente. E, como é, se eu obter, novamente, igual essas que são parecidas com o que está obtendo antes, né? Ou seja, aqui já, eu estou numa teridória de um som, de um ruído, né? Contínuo, né? Com algumas características, né? Ele tem uma forte, digamos, esses, digamos, essa quase vibração, né? No time. E, por mais, embaixo, ele vai, digamos, fazer algo mais parecida. já estou aqui no território de um timbre, novamente, né? E, novamente, coloco a minha, digamos, coloco os meus 10 aqui, né? e já eu vou ter algo mais parecido com uma onda, né? E aí ou seja, já produzo uma... um sinal que o DAC vai entender e vai tocar, né? E eu não utilizei... sim, mas espera um momento, Victor, que tem interferência. Fala. Por que que o o que está produzindo som? Então, o que está produzindo som, de fato, é a abertura e fechamento repentino, rápido, né? Do DAC, desse número aqui, né? Ele, de fato, manda um para ele esse número é interpretado como um clique, né? Esse número é interpretado como um impulso, tipo, algo como um clipe, né? Como, digamos, seria um clique, né? E, de fato, o fato de fazer o clique sempre mais rápido, né? Cria, de fato, essa frequência e esse timbre. Ou seja, com o metro, de fato, nós estamos... Por que que em frequências muito baixas ele fica o som contínuo? Então, a frequência muito baixa, essa aqui não é frequência muito baixa, de fato, é uma pulsação muito rápida. Ah, muito rápida, né? Isso. É como se fossem vários cliques. Ah, entendi. Isso. No momento que você junta todos esses vários cliques, tem uma... como se chama? Um ponto, né? Abaixo do igual, ele começa a ser percebido com... pelas nossas orelhas como... uma frequência com um timbre, não mais como vários cliques um depois do outro. Então, eu posso facilmente, de fato, criar algo que é parecido, né? Não é o mesmo som do oscilador, mas é parecido ao oscilador através dessa, digamos, essa estrutura. Sem oscilador. Isso. Dá para colocar valores menor que 1 no metro? Como é? Dá para colocar valores menor que 1 no metro? Se o computador aguentar, sim. Então, vamos tentar. Não é help, mas é Robert. Vamos colocar o máximo é 1 de 0, o nosso slider. Vamos. e vamos para o nosso slider. Legal, legal. Eles são valores de 0 a 1. Então, dá para fazer essa brincadeira, mas essa brincadeira nos explica uma outra coisa, né? Ou seja, eu estou criando uma pulsação de 0 a 1 e se eu penso na forma do oscilador, ou seja, aquela sinusóide que vai fazendo aquela onda que desce, sobe, desce e sobe, de fato, o que é que está acontecendo, não era próprio o watch, né? Mas é que o oscilador, nada outro que faz é que ele manda digamos, oscilações de fato de 0 a 1. No caso, ele não manda de 0 a 1, ele manda de menos 1 até 1, né? Porque você tem aquele plano, né? E ele vai embaixo e em cima, vai embaixo e em cima. Agora, tem uma maneira para ver isso de forma legal, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. Ou seja, se eu novamente botar o meu oscilador e colocar para ele um valor, né? E eu posso ter fico com esse e multiplico por um, né? Não tenho que criar uma estrutura aqui, só multiplico por um. E utilizo, né? Um objeto que se chama no final array. Alguém de vocês tem que ter utilizado ele, né? Imagino que o Victor com o o Tiziano deve ter visto ele. E ele se forma aqui como uma espécie de gráfico, né? aqui. É de fato um gráfico cartesiano, né? Essa linha representa o zero. Se eu ver o que está acontecendo, para eu ver o que está acontecendo, aliás, eu posso simplesmente colocar um objeto que se chama tab write e colocar um tipo. Normalmente que eu quero dizer para o tab write como objeto que eu quero mandar o que está acontecendo para o array 1, eu tenho que dizer, olha, manda para o array 1. E eu mando para esse array o que está lá. para eu a partir do guia estiver saindo aqui, eu visualizar aqui. Ou seja, ele faz um mapa do que eu estiver saindo daqui. se eu colocar aqui, ele ainda não faz nada, porque é um daqueles objetos que quer, que nem o line, quer uma borrada cada vez que, digamos, que muda o sinal. Então, eu posso criar simplesmente, ele quer um bang, a cada vez que eu quero que seja visualizado algo aqui. então, eu posso criar um bang, né? Se eu fizer o bang aqui, ele me mostra algo que é parecido com a nossa sinusoid, não é isso? Inclusive, se eu colocar um metro, dizer, olha, faz um bang a cada 10, ou a cada 20, milissegundos, né? E colocar um logo, né? Aqui. Ele vai fazer isso automaticamente, não precisa de eu ficar lá, digamos, apertando o bang. De fato, a gente vai ver a forma da sinusoid, né? Eu acho que tem uma maneira de ver isso melhor aqui, que é assim, vamos ver aqui, tal vez, então, estão vendo que tem uma sinusoid, né? E a gente pode visualizar ela. se eu colocar o metro um pouco mais baixo, assim que não fica tão rápida, né? Isso foi com 100. Está com 100, ele fica... Ah, está pronto. ele me mostra a forma do que está saindo daqui. E, de fato, essas aqui são oscilações de um, né? O máximo a menos um, o mínimo. Então, é o... Se o metro tiver o... Nada, é só uma viagem que eu tive aqui. Se o metro tivesse a frequência do oscilador, eu não ia mostrar nada. Como é? É só uma brincadeira que eu pensei que se o metro tivesse a mesma frequência que o oscilador, ia ficar parado. Ah, isso é interessante. É verdade. Eu pensei isso também. Então, por exemplo, vamos ver isso. Viu? Você tem razão. Ele vê, faz uma foda a cada oscilação, a cada fase dele, e de fato parece muito lento, né? E agora não? Não, mas isso é porque, tipo, eu pensei isso porque o metro, para ele ter registrado o oscilador, ele tem que ser menor que o oscilador, né? É. Ótimo. Então, a gente vê que de fato não tem muita diferença entre, digamos, um oscilador e algo que marteladamente manda números para uma fonte, né? E para, digamos, uma saída de som, né? E isso é interessante, né? Porque, de fato, isso faz com que nós podemos utilizar o oscilador nessa sua propriedade de, digamos, algo que sobe e desce. Não é simplesmente algo que produz uma frequência, a gente vai ouvir ela, né? Mas é algo que sobe e desce, né? E por sinal, não dá para fazer isso, né? Ou seja, isso, mas dá para fazer uma outra coisa. Ou seja, não dá para ver o que sai daqui. Por quê? Professor, eu sou nem que tinha mais oito objetos que está saindo a onda acima do oito. Podia repetir? Desculpa. Espera só um momento que a minha caixinha repete o que você faz. Eu estava a perguntar qual é o nome do objeto que estamos a visualizar a onda nela. Ah, sim, é o array. Não é um objeto, uma classe separada de coisas, né? E fica a última aqui. Quando você coloca o menu put, né? Você bota um array. Claro. Amigas, alguma dúvida? Ah, claro, perfeito. Não é para abrir o Word, não sei por que eu estou abrindo o Word. Vamos lá. então, mesmo que eu com esse objeto não contigo, né? Ou seja, um número simples, eu consigo mexer no DAC, eu não consigo mandar essa informação para o DubWrite, porque o DubWrite aceita só sinais, né? mas tem uma maneira de mandar. Uma forma seria utilizar esse bicho aqui, né? Ou seja, eu golpe esse bicho aqui, né? Eu copio e coloco aqui esse multiplicado, né? Multiplico por um e ele automaticamente vai virar um sinal, porque está multiplicando por um sinal, né? Então, agora deveria visualizar alguma coisa aqui, né? Mas vamos ver. Não visualiza. mas outra maneira seria para sair da áudio, né? Então, nós sabemos que isso está produzindo som, né? Outra maneira seria converter isso para sinal, né? Mas a gente faz assim. Quando queremos, de fato, converter um número para sinal, né? A gente pode colocar esse objeto sig tio, né? Ou seja, converte ele para sinal. E, normalmente, eu posso tentar visualizar ele no tab do right. se você vê, tem, o que ele me está mostrando, são linhas, né? Que vão aqui. Se eu mostrar nas propriedades, colocar polígonos, não pontos, né? Ele vai criar algumas formas. Então, estão vendo que, de fato, essa oscilação do metro, de forma muito bárbara, de forma muito, digamos, não ortodoxa, está produzindo uma onda quadrada, né? Ou seja, enquanto essa aqui era uma onda, digamos, a gente vai ver ela logo, né? Era uma onda, digamos, uma onda redonda, né? Ou seja, sinusoidal, que tem essa curva, né? Essa aqui é quadrada, né? Se a gente multiplicar isso para 0.8, dá para ver inclusive as partes horizontais dela. Matheu, Matheu, eu tentei fazer aqui o resultado que está dando, está realmente de uma onda quadrada aqui, viu? É. Agora, se você ver, é o... É, exatamente. É, é uma onda quadrada que a gente produz, produz, né? Agora, é... Por que é isso, né? Porque aqui nós não temos uma... É... A gente vai ser 0 e 1, 0 e 1, pula de 0 e 1, ou seja, se produz essa reta aqui, né? Enquanto no oscilador tem uma, digamos, harmonicidade, uma subida, digamos, gradual que produz aquela curva, né? e... Então, nós aqui produzimos uma onda quadrada. Se você vai ver, digamos, como eu fui ensinado para fazer ondas quadradas e os tutoriais que fazem onda quadrada não são bem assim, né? Isso aqui eu, digamos, acho que o povo sabe que isso é possível, né? Mas eu não sei se eles gostam de utilizar isso, não sei, de fato, não sei, né? Não estou, digamos, reivindicando que descobriu nada, mas eu acho que de fato isso aqui é uma coisa que... Ou seja, é bastante legal para ver como funciona o oscilador. Isso nos leva a uma outra reflexão. Então, eu mexi no oscilador no início do meu bate, eu fiz isso daqui, né? Utilizei isso aqui não tanto para fazer, para ir direto no DAC, mas para mexer no oscilador, né? Ou seja, eu estava fazendo isso. Deixa eu ver. Se ligasse o glissade naquela nessa saída do tovo. a gente pode fazer, de fato, pode colocar online, né? Pode colocar online, indo, indo e voltando, né? A gente pode até fazer, mas... Eu imagino que é um triângulo ele poderia produzir, né? É. A gente pode até fazer isso, né? Acho que tentei uma vez de fazer isso. Mas a gente no início da aula tinha mostrado essa estrutura, né? Mas agora eu disse, né? Tem um... Praticamente esse produz uma onda quadrada e ele produz uma onda sinusoidal arredondada, né? não são coisas muito diferentes, são bichos que produzem som. Ou seja, além de poder mudar o oscilador com essa estrutura, né? Mostra novamente o som que ele dá, né? Agora acho que acabou. Travou mesmo. Legal, travei. Olha o trabalho. Só um momento. Não sei nem qual é a aula. Sete. Salve lá. Pronto. Então, vou reabrir aqui. Tá. Então, eu tinha mostrado então que eu posso mudar essa sua frequência a partir do que ci vem aqui, né? espera que eu talvez incremento um pouco, né? E aqui também, porque talvez mexer de 0 a 1 seja um pouco pesado para o computador. E é um mostrado para fazer isso, né? É importante também ver como eu posso mexer a frequência tanto aqui quanto aqui, né? Então, eu tenho praticamente algo que eu poderia chamar de um mexidor de frequência fundamental, um mexidor de frequência secundária, que é esse aqui. bom, vamos lá. Então, nada me impede de colocar a direita desse oscilador ao invés dessa estrutura que eu vou tirar, né? Que eu vou deixar para depois, né? Eu vou colocar tudo isso a gente coloca do lado. Colocar outro oscilador, né? Ou seja, com esse aqui produzir a frequência fundamental e com outro oscilador produzir a frequência para mexer com ela. E colocar outro número. o resultado não é tão apreciável, na minha opinião, porque a gente está usando aqui duas ondas bastante simples, né? Que é o oscilador, né? Mas se eu colocar um phaser aqui, a gente viu que é um outro tipo de onda, né? que é parecida com o dente de serra, né? E de fato é um dente de serra, né? A gente já vai ter outra maneira de mudar. Vamos ouvir o phaser sozinho primeiro, né? O phaser sozinho ele faz esse som. Tá. Se eu incrementar esse silador para ele mexer com o meu phaser, ele aqui nessa região aqui eu produzo esse tipo de quase vibrado, né? E também se eu me aproximar novamente produzo esse tipo de como um vibrado, né? E eu posso também Matias, eu estou multiplicando o caso ele está escrevendo como modificador de onda. de fato o que isso acontece é interessante porque eu queria fazer isso mostrando também outro jeito, né? Ou seja, aqui eu estou colocando duas sínteses muito simples, né? São duas ondas, né? E de fato são simples, né? Mas a gente poderia colocar uma eu acho que preparei uns um arquivo áudio, né? Para, digamos, ver o que o cidador de fato está fazendo ou seja, o que esse o cidador da direita do lado direito está fazendo contra esse face, né? Ou seja, aqui a percepção pode ser também que os dois produzam duas ondas que interferem um com o outro e como que as ondas são ambas bastante simples a gente não dá para ver de fato igual que está mudando igual, né? Ou seja, o cidador poderia ser pensado também como uma fundamental e o phaser como uma uma, digamos, modificante, né? Agora, se eu aqui colocar... Marcelo, dá para visualizar isso aí ali naquele não é? aulai, sei lá? Como é? Dá para visualizar essa onda aí? Claro, claro que sim você quer ver o resultado final delas? Ali naquele naquilo que tu mostrou hoje, aquele formato da onda dá para visualizar ali? Isso, né? Sim, dá para visualizar tanto o phaser quanto o cidador quanto a multiplicação das duas Ah, legal era bom te dar uma olhada É, então vou mostrar vou mostrar então vou mostrar primeiramente digamos a a a a multiplicação das duas o que dá, né? E vamos ver aqui é então espero aqui vamos ver primeiro algum eles deveria dar mas ele não está mostrando nada deixa eu ver aqui bom Não sei porquê, mas... Não sei porquê, mas... Vou fazer isso. Nem me deixa fazer isso. Não, ele só aceita números. Eu não sei porquê agora não está gerando... Esse desenho aqui. Isso aqui foi eu que mexi, né? Vamos mudar o metro? Não sei porquê. está acontecendo aqui, ele deveria mostrar uma suma, né, uma, digamos, mistura desse o que fez com esse, esse, esse oscilador. Está tudo bem, deixa, deixa, Marcelo. Não, agora eu estou ficando bastante, digamos, bravo com o programa, né, porque quando ele não quer fazer uma coisa, é, ah, bom, deve ter alguma coisa que eu estou fazendo errada, né, e que eu não entendo. Ah, tá, deixa eu ver aqui, não, nem com polígono, nem, de jeito nenhum, ele quer sair assim, pronto, né, mas, geralmente daria para visualizar, né, agora não sei, olha, eu deveria ter também algo pronto aqui, mas tudo bem, eu, eu, eu vou, vou mostrar depois, né, isso, isso me deixa chateado, né, pronto, é, uma coisa que eu queria mostrar é com esse oscilador, além de, modificar um oscilador, pode modificar um som gravado, né, ou seja, o oscilador é algo muito simples, né, e o som gravado, de fato, vai ser algo bastante, digamos, complexo, né, e a gente vai ver que o oscilador, a gente não ouve mais oscilador, mas ouve uma, ah, modificação do som, então eu tirei o oscilador, e eu quero colocar um som a ser tocado do meu, ah, do meu disco rígido, né, do meu HD, então, como é que faço isso? Como é que eu toco um arquivo, inclusive, Wave, ele só toca Wave, eu mostrei como gravar ele, né, mas tem um objeto que, de fato, toca ele, ou seja, eu tenho já ele no meu computador e ele toca, e, ah, se chama, ah, Read, S, F, e significa Read Sound File, ou seja, leia, leia um, ah, arquivo de som, é, ele vai direto na, na caixinha, ah, digamos, ah, na, na saída áudio, né, e, ah, 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 ele aceita, precisa de dois tipos de mensagem, ah, aqui, aqui tem alguém entrando, né, o Roger, o Roger, você tem que dizer para ele, quando, ao que abrir, né, eu já mostrei isso no caso do, ah, da gravação, mas eu quero, normalmente, é a mesma coisa daquele, ah, write SF, que criava um arquivo, esse aqui, ah, lê um arquivo, né, eu quero, para, para ver o que tenho que abrir, eu tenho que ver o que é que eu tenho, né, como é que se chama o meu, ah, arquivo, né, eu tinha preparado essa canção italiana, né, que é Vedrai, ah, Vedrai, Vedrai, do Luigi Tenco, né, e, ah, bom, vocês não vão conhecer ele, então, ah, não vai só, ah, ridículo para vocês, mas para mim, sim, então, ah, bom, ah, é, pelo menos não vou tirar o Saru da música de vocês, eu acho que, mas, ah, legal, né, até, mas essa canção é bem legal também, ah, mas, ah, como é? Perdão aqui, Marcelo, como é? Não, 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 não estava falando, não, não, ah, é, eu consegui botar no Array, colocando esse, essa caixinha com oscilador antes do, depois do OSC, OSC, é, eu tinha também feito isso, você fez? Ah, tá, sim, eu fiz daqui, né, você fez daqui, né, depois do... Sim, é, não, antes desse, colocar uma caixinha igual a essa, só que com mais, o mais e o tio. Ah, sim, mas isso não deveria ser, ah, de fato, o problema, né, você colocou mais, então, adicionou elas, né, é, isso também é legal, mas eu acho que, que eu deveria ver o resultado da multiplicação aqui, mas não sei porque eu não estou vendo, é, bom, mas, mas, depois eu quero ver de você, então, quanto você apresentar, eu também quero ver isso, né, como é que você fez, é, bom, isso, eu não sei porque às vezes não dá coisas, algumas coisas não, simplesmente não, não, não resulta, né, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, e, bom, primeiro a gente aperta, diz para o programa de abrir o arquivo, né, E, segundo, a gente, digamos, eu tiro isso para mostrar como é que o som parece normalmente, né, e depois a gente começa o som. Quando la sera Me torno a casa Não ho neanche voglia Mi parla Tá Se eu agora colocar o meu oscilador Eu posso, digamos, mexer amplamente no que sai E... 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 Se eu sou que... E... 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 Então, essa coisa aqui... chama-se em termos sérios desculpa é que o pessoal lá do grupo tinha mandado a mensagem como é que você faz para abrir esse arquivo você escreve o eu mostro para você novamente mas primeiro eu quero dizer não não, não, não você tem razão, eu posso mostrar novamente para a gente revisar isso, ou seja o arquivo a gente abre com esse objeto read.sf contigo ele precisa de duas informações, primeiro ele tem que saber qual arquivo tem que abrir e você cria esse open como argumento do open coloco o nome do arquivo né o arquivo tem que estar na área de trabalho pode estar em qualquer lugar do HD não, de fato ele tem que estar no mesmo na mesma pasta onde eu salvei o meu patch isso é importante sim é ou seja eu estou colocando tudo na área de trabalho porque eu sou bem digamos assim desordenado né inclusive eu uso o Windows só para fazer essas aulas né então não preciso de muita pasta né no Windows então eu coloco tudo na área e vai assim que encontro logo né mas você pode colocar um arquivo uma pasta pd por exemplo ou digamos bates né e você coloca os arquivos que você quer tocar naquele patch na mesma na mesma pasta certo né depois que você coloca a open coloca você tem que apertar start né não é o o a ordem não pode ser inversa ou seja primeiro é open e depois start e você pode colocar uma outra mensagem né que se chama stop para eventualmente digamos quando você quiser é é topar de fato é parar a gravação e no momento que você quer apertar novamente start não pode porque ele diz ah mas qual era o arquivo que você você tem que dizer para ele novamente não tem que abrir o o tempo né e talvez dessa vez normal né coitado ele que eu estou digamos é é quatro lá e tá é é é na e aí daria para gravar isso Marcelo tu mostrou uma vez né como é que faz para gravar daria nesse caso para gravar isso que estava fazendo ali que está soando ali você de fato tudo que sair daqui é você manda para um SF diferente que é o a gente aqui copia ao invés de se chamar read SF é é o write SF e você tem a mesma sintaxe ou seja tem que tem um start um open é uma stop né o stop é muito mais importante para o ITCF porque você de fato tem que parar a gravação se você quer produzir um file um arquivo desculpa né é ou seja se você não parar a gravação ele não produz um arquivo não fecha o arquivo né a gente sabe que é o arquivo não vai dar certo né é por exemplo eu coloco aqui é open tem distorcio né em italiano ou seja distorcio né e eu abro aqui né abro o meu arquivo original né começo depois abro crio de fato esse esse novo novo arquivo né e começo a gravação aqui posso mexer todas as mexidas que eu faço ali ali mas aí no caso as multiplicador ele tá e depois é o preciso né preciso no writer CF stopar ele senão ele não vai não vai criar o o arquivo né agora eu acho que ele vai ter criado um arquivo aqui tempo distorcido né vamos tocar ele com o meu media player normal né e ele vai ter digamos gravado todos os movimentos que eu fiz ou seja tudo que eu fiz ele gravou tudo que saiu de lá ele gravou gravou Marcelo eu quero entender justamente como é que funciona esse multiplicador quando tá multiplicando duas dois sons né que ele tá multiplicando esse arquivo vezes o oscilador né isso agora o que é que o oscilador tá fazendo de fato né ele está fazendo o seu trabalho eu te mostrei que esse aqui o que esse medo que a gente tinha tinha mexido pra antes né é não sei nem é bom eu eu cancelei eu acho né eu dei o resto daqui né mas eu tinha mostrado aquela estrutura que tinha o medo a gaxinha o dogo né que fazia 0,1, 0,1 e eu tinha aumentado a frequência desse 0,1 o oscilador não faz nada de diferente digamos qualitativamente ou seja ele está oscilando de menos 1 até 1 menos 1 até 1 né o que fica na multiplicação é essa operação de menos 1 até 1 e ela digamos mexe no áudio ou seja na saída áudio do que sai de áudio no volume né só que essa mexida muito forte não mexe mais no volume mas a gente percebe a a variação no timbre e na na altura e o fato de fato e distorce também o som da canção original e de fato você vê o coitado do tempo né que inclusive morreu faz 40 não 50 anos pelo menos né e 55 é é é é é digamos que tem a voz dele toda desfigurada né ou seja ele distorce o som né cria digamos agora essa modulação é se chama ring modulation né e era utilizada no início mesmo da 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 música eletrônica né e se chama ring porque os tocas utilizavam um instrumento que parecia um anel né mas ela não tem nada de ring né não tem nada de anel ela é simplesmente 0 1 ela modifica a amplitude de maneira digamos constante né e muito rápida de maneira que a gente percebe um outro som né percebe uma distinção é o volume no caso é desculpe repente a amplitude no caso é como se fosse o volume o volume sim ah então é como se tivesse aumentado diminuindo o volume tão rápido que é como se isso tivesse mudando até o envelope do som isso exatamente ou seja a onda de qualquer som tem uma durada né e você mexe em quantidades menores essa durada da onda assim que você muda a onda mesmo né e isso que se cria e cria uma distorção que no caso da música de tempo vai criar um efeito ridículo né talvez não fosse o melhor exemplo talvez se a gente botar no youtube o youtube vai ficar bastante bravo com a gente né mas talvez ele apague o som né mas de fato o que eu quero demonstrar é que de fato dá em outros contextos isso dá pra fazer digamos outras coisas de fato que podem ser úteis pra gente né ou seja um eletrônico ao vivo que mexe direto com o som do que está saindo de um instrumento ou que mexe com gravações instrumentais digamos em idioma mais contemporâneo né mas então nós temos com uma estrutura mínima um poder imenso de mexer com sons né e eu acho que isso que é interessante agora tem várias outras maneiras de mudar de colocar vários assinuladores ou várias ondas em interferência para digamos modificar uma com a outra né mas eu acho que agora estamos digamos eu queria mostrar outras maneiras mas agora estamos digamos talvez no tempo de fazer primeiro uma pausa pequena né e depois ir logo com o Thiago e o Bagno né não é nessa ordem era outra ordem ou não vocês estão ouvindo sim eu acho que o Thiago o Thiago ficou digamos congelado a tela dele é você primeiro ou era o Bagno primeiro não sei tanto faz vê aí tá é o Bagno você tem preferência não mas pode ser eu tanto faz então se o Bagno deu a preferência de ser ele a gente dá 10 minutos né digamos fazemos uma pequena balsa né e depois voltamos com o Bagno e o Thiago né qualquer coisa que não seja clara dessa dessa aula eu repito né e a gente vai ter a gravação no Youtube mas é isso então até daqui a pouco então tchau